vai falar sobre terra e tem gente que argumenta contra a terra plana e a antivacina e, tipo, você não tem como falar contra isso e esse tipo de discurso ganha voz a escola, né, tem um tem algo de errado é muito doido, né porque essa história da ciência ela ultimamente com o Bolsonaro por conta dessas coisas absurdas acabou ficando na moda o discurso científico, né mas na universidade, há uns anos atrás, com a influência da pós-modernidade havia um discurso muito feroz contra o discurso científico contra essa racionalidade científica os pós-modernos, eles criticam muito, defendem outras racionalidades que não científicas e tal então, eu acho uma maluquice total, né eu acho que tem que ter e outro dia também eu estava conversando com os amigos vamos só terminar esse papo e a gente começa já tem gente já temos público mas aí as pessoas estavam falando não, problema já começando a discussão sobre as eleições, né aí o pessoal falando não, problema é que o Lula roubou muito aí alguém falava não, mas sempre se roubou muito no Brasil todos roubaram aí alguém disse não, mas nunca roubou tanto ele foi que roubou mais de todos aí eu perguntei assim mas como é que a gente pode afirmar isso cientificamente né e aí tinham vários cientistas na jogada e aí e um inclusive que é meu que é biólogo trabalha com a água não sei o que aí ele falou assim não, porque sempre aumenta eu falei não, mas espera aí para você medir isso você precisaria ter um parâmetro um indicador né e precisaria ter uma série histórica para saber quanto e como é que como é que você ia qualificar isso é uma pesquisa bem difícil de fazer né como é que você já que é uma coisa ilícita como é que você vai medir então eu estou dando esse exemplo porque às vezes hoje em dia a coisa está muito engraçada porque às vezes as pessoas defendem o cientificismo né a racionalidade científica e outras vezes abrem mão dela com a maior alegria e tem ideias assim lançam crenças completamente sem base né então complicado se a gente defende essa racionalidade científica a gente tem que defender para tudo né tem que tomar cuidado nas coisas que a gente diz então eu acho que a escola deve ensinar isso mesmo né já houve um tempo na UF mesmo né que tinha um discurso contra a ciência né tinha uma disciplina que era de epistemologia e aí o professor estava na disciplina falando que a ciência era dogmática que a gente tinha que superar a ciência que tinha que trabalhar com a com a religião com outras coisas assim quer dizer não é esquisito né isso não faz muito tempo não que a PISAP então bom gente vamos começar apresentar vocês essa é a Gabriely Dias tá que foi estudou no mesmo lugar que vocês na UF de Angra dos Reis há quanto tempo Gabriely você se formou ah tenho 5 anos caramba isso tudo caramba 5 anos aí depois ela se formou foi me orientando fez o TCC comigo fez o TCC maravilhoso vocês vão ver que é muito muito legal e depois fez concurso e passou para professora pedagoga também mas primeiro foi para para Angra não foi? não foi eu cheguei a trabalhar em Angra mas eu fiquei dois meses em Angra como pedagoga eu fui trabalhar é num CAPES infantil não fui trabalhar na educação fiquei dois meses aí me chamaram vim para São Paulo agora eu estou aqui na rede municipal de Arujá comecei em Suzana agora estou aqui em Arujá e aí não sei agora para onde eu vou mas pretendo continuar professora da rede já há 5 anos não é? 4? não como professora tem 3 tem 3 e você dá aula para que ano? segundo ano segundo ano que legal escola pública isso concursada muito bem viu gente isso pode acontecer com vocês tá e e aí além disso né a Gabi é uma moça assim muito inteligente sou suspeita que eu sou muito formosa da Gabi e ai gente só se eu tô falando que eu peraí tchau 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 Obrigada. Amigo da minha filha, deixando o carro na garagem. Então, o que eu estava falando? Ah, sim. E aí, é legal vocês verem isso, porque a Gabriele teve uma experiência de inserção científica, né, com o TCC. Fez uma etnografia muito bem feita, pequena, né, uma coisa singela. Quantas páginas tem seu TCC, Gabriele? É, contando tudo, né, tipo capa, contra capa, até as referências bibliográficas dá umas 80, 80 e pouquinhas páginas. Ah, até que ficou muita, né? É, até que ficou grandinha. É, mas assim... Mas assim, tem anexos também. Tem anexos, enfim, de texto mesmo, deve ter o quê? Umas 50? É, por aí. 50 páginas de texto. Aí vocês podem pensar, nossa, que loucura e tal. Não foi nada, foi uma coisa super tranquila, ela foi fazendo com calma. É um processo, né? É, porque também você é muito organizada, ia fazendo direitinho, né, vocês têm dois anos para fazer. O importante é o seguinte, a Gabi está na rede, é professora, mas teve essa iniciação científica. A gente começou hoje conversando sobre essa coisa da ciência, né? Então, normalmente, quando a gente pensa em ciência, a gente pensa nos astrônomos, pensa nos físicos, né? Mas a antropologia também é uma ciência, né? Então, tem uma maneira científica de fazer pesquisa. E ela aprendeu isso, a montar um projeto, a fazer um objeto. A gente já escutou aqui outros antropólogos falando também, né? A gente escutou só a Thalita, por enquanto, não foi isso? E é isso, é muito bacana. Então, a gente vai direto passar para a Gabi. Tá, Gabi? E aí, a gente faz assim, olha, Gabi apresenta, e vocês, como a gente fez com a Thalita, né? E vocês vão, aí Gabi vai me falando quando é que você quer que eu passe para você. Ah, tá bom. E eu não consigo, Gabi, te botar tudo, sabe? Não, a gente não tem problema, não. Não tem problema. Porque senão eu perco de vista as pessoas, eu gosto de olhar para a cara. Não, tá ótimo, por mim tá perfeito. Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Tá show. Então, vamos lá. E aí, depois da sua apresentação, a gente abre para a discussão. Tá ótimo. Beleza. Tá. Hoje eu vou apresentar para vocês a minha pesquisa de monografia, né? Tem cinco anos que eu concluí essa pesquisa. E foi um trabalho muito legal, né? A Andrea falou, é um processo e realmente, acho que é muito legal a gente... Eu peguei o trabalho para ler alguns dias, né? E é muito legal você ver o que você construiu ao longo do tempo, assim. E com tanto esforço, e a gente se surpreende, assim, com a nossa capacidade. Eu acho que vocês vão ter um bom sentimento, assim como eu também. Vão ver que compensa bastante. Esse trabalho, ele foi intitulado de discursos sobre indisciplina escolar. Um estudo de caso. E ele foi entregue em 2016. Minha orientadora foi a Andrea, essa queridona. Então, você pode passar, Andrea. Vamos, que eu vou apresentar o trabalho para vocês. Esse trabalho, ele tinha como objetivo geral compreender uma escola pública da Rede Municipal de Ensino de Angra dos Reis como uma instituição disciplinar. E aí, a gente tinha essa intenção de, em oposição ao que aparece na mídia, né? Sobre a indisciplina que sempre privilegia esse enfoque sobre a violência escolar. A gente tinha a intenção de compreender melhor a indisciplina, o modo como a escola lida com ela. E também entender que contribuições a formação de professores trouxe para esse tema. Já que ele é um problema tão recorrente, eu acho que essa é uma questão que a gente sempre tem que pensar, né? A contribuição da nossa formação para a nossa prática. Pode passar, Andrea. As justificativas para esse trabalho são, a indisciplina, ele é um desafio, né? É frequente a prática docente. Então, sendo um desafio, a gente precisa saber mais sobre, né? Como que a gente consegue solucionar isso. A indisciplina também está constantemente relacionada com o baixo rendimento escolar dos alunos. A gente verificou isso muito durante a pesquisa, nos discursos dos atores escolares que a gente entrevistou, que a gente observou. Na literatura também, artigos relacionam a indisciplina escolar com a síndrome de bornal docente, que é um distúrbio de esgotamento profissional, né? Que pode levar até mesmo à vontade de abandonar a profissão, que é uma síndrome que não é exclusiva da profissão docente, mas que infelizmente é muito comum na nossa profissão. E um outro argumento é que existem poucos estudos acadêmicos sobre esse tema. Então, mais uma justificativa para a gente realizar essa pesquisa. Pode passar. E tinha também uma motivação pessoal. Na época que a gente fez essa pesquisa, eu era inspetora de alunos da rede municipal, e eu sentia uma contradição muito grande entre o que a gente idealiza no curso de pedagogia, que é essa relação horizontal entre educadores e alunos, e as exigências da minha função, que exigiam uma prática mais autoritária, mais rígida. E isso me incomodava bastante. E aí, nessa pergunta, como que a gente consegue conciliar teoria e prática? Os objetivos específicos dessa pesquisa foram compreender o sistema disciplinar da instituição escolar, entender o que para ela é um comportamento aceitável e um comportamento inaceitável, estudar os seus métodos para controlar a indisciplina bem como a sua eficácia, investigar os critérios de alocação dos indisciplinados no processo de enturmação, que é o processo em que as turmas são, que são configuradas as turmas, né, que os alunos são alocados nessas turmas, depois eu vou falar sobre isso um pouco melhor. investigar os termos nativos para designar os alunos indisciplinados, que são os termos que a própria comunidade escolar utilizava para chamar esses alunos, né, estudar o perfil desses alunos, verificar a hipótese da relação entre a indisciplina e o mau rendimento escolar, investigar as contribuições da formação de professores no trato do tema. E aí, de referenciais teóricos, a gente... Eu acho que você passou... Demais, não foi? Ou não? Isso. Entre os referenciais teóricos que a gente utilizou, né, de base dessa pesquisa, a gente utilizou o conceito de outsiders do Howard Saul Becker, e o conceito de outsider é o seguinte, um outsider seria uma pessoa que, presumivelmente, desrespeita as regras do seu meio social, do seu meio de convívio social. Então, para a gente entender o que é um outsider, a gente precisa entender que essa pessoa está inserida dentro de um grupo que tem regras específicas. E aí, essas regras ditam, então, quais são os comportamentos apropriados e quais são os comportamentos inapropriados. As regras internas dos grupos, elas não são aplicadas de modo uniforme a todos. O Becker fala que isso se deve, então, a diferenças de poder. Tem aqueles que têm poder dentro desse meio social, pode ser um poder devido à classe social, devido à raça, gênero, e aí eles vão ter o poder de impor essas regras, e vão ter aqueles a quem essas regras são impostas e que essas pessoas têm que obedecer essas regras. Da mesma forma, ele diz que o rótulo de desviante, ele não é aplicado com tanta facilidade a qualquer pessoa, devido a essa diferença de poder. Eu acho que dá para a gente fazer um paralelo quando a gente compara, por exemplo, duas manchetes de jornal, e aí elas noticiam basicamente o mesmo fato, né? Tipo, um homem branco rico que foi encontrado com certa quantidade de drogas, aí ele é tratado pela ocupação dele, né? É o empresário, é o estudante, foi encontrado com certa quantidade de drogas. Mas aí, se for um outro que é pobre, às vezes, dependendo do preto, né? da periferia, aí o rótulo de traficante já chega logo para ele, né? Ele não é mais o estudante, trabalhador. Ele é o traficante. Então, eu acho que serve para a gente ilustrar bem isso que ele fala. Então, um outsider é aquele a quem o rótulo de desviante foi aplicado com sucesso. E o outsider, o beck, o becker vai dizer isso, que ele desenvolve justificativas para o desvio. Então, lá no livro dele, ele fala dos usuários de maconha, por exemplo, os usuários de maconha desenvolvem justificativas para o ato deles de fumar maconha, que vão justificar esse ato, tornando esse ato não, se não de todo apropriado, não de todo impróprio, né? Algo que justifica o porquê que eles estão fazendo isso, porque eles acham que isso não é tão ruim assim. E um passo decisivo para consolidar essa carreira de outsider, de desviante, seria o pertencimento a um grupo desviante, né? Porque justamente no convívio com outros desviantes, até outros desviantes mais experientes, que eles vão conseguir racionalizar esse desvio com mais facilidade, conseguir desenvolver essas justificativas para o ato de ser outsider. Ô, Gabi, deixa eu falar uma coisa, aproveitar, tá muito legal. Essa coisa do Becker, quando a gente fala de desviante, a gente sempre pensa em marginais sociais, né? Mas a gente também pode pensar, que é o que eu penso na minha pesquisa, que é uma apropriação que eu faço para o Becker um pouco heterodoxa, mas é possível, você pensar, por exemplo, na carreira de alguém que vive numa família de pessoas que não estudam, que não gostam de estudar, e essa pessoa decide estudar. Isso também caracterizaria um desviante, e ela pode ser, essa pessoa pode ser tratada por esse núcleo familiar, né? Que não valoriza a escola, por exemplo, como uma atitude inapropriada, por exemplo, né? Um domingo, está todo mundo no pagode, ou todo mundo lavando a casa, e essa pessoa diz, ah, desculpa, eu não vou participar do churrasco, porque eu tenho que estudar. De certa forma, foge a regra, né? Foge a regra. Então, é legal a gente pensar, não precisa pensar como delinquência, né? Sim. Mas qualquer coisa que foge a regra. Legal. Vamos lá. E a gente também teve como referencial teórico o conceito de disciplina do Foucault. E para o Foucault, a disciplina é um tipo de coerção que objetiva tornar um corpo dócil, manipulável, adestável. E aí ele fala, então, que a escola, assim como a prisão, ela é uma instituição disciplinar, que tem esse objetivo de ter uma vigilância constante sobre os indivíduos, e a função de corrigir as virtualidades deles no momento ainda em que elas se esboçam. Então, ele fala que o tipo de poder que se exerce nessa instituição disciplinar seria o panoptismo, que é um tipo de vigilância ininterrupta dos indivíduos que impõem limitações, proibições ou obrigações. E esse termo, panoptismo, ele vem de uma estrutura da arquitetura que a gente, quando pensa numa prisão, assim, clássica, a gente pode, talvez, associar, que é um prédio no formato de um anel, e no meio desse prédio, assim, tem um pátio e uma torre, e tem uma cabinezinha lá no meio da torre que consegue ver todas as outras salas e conseguir vigiar todos, o que todos estão fazendo. E muitas vezes tem que eles saibam que estão sendo observados, mas tem alguém ali que está observando cada coisa que eles estão fazendo a todo momento, né? Esse saber de vigilância que eles chamam. Hoje em dia, a gente poderia associar essa função panótica ao próprio algoritmo da internet, né? Sim, há câmeras também, né? Você sabe que você está sendo vigiado por alguém, né? Como é que é aquela plaquinha que tem? É, sorria, você está sendo filmado. É, poderia ser sorria, você está sendo vigiado. Vigiado. Com forte, sim. E aí ele fala, então, que a instituição disciplinar, ela tem múltiplos e sutis dispositivos, né? Entre esses dispositivos, né? Esses dispositivos de controle, ele fala do controle da atividade, que trata, então, da otimização e controle do uso do tempo. A todo o tempo estão sendo controlados durante as atividades. E, nisso, a gente entra no princípio da não-ociosidade, que é a intensificação da utilização do tempo, pretendendo rentabilizar o tempo disciplinar, tornando útil e passível de controle. Eu acho que dá para a gente fazer um... É muito fácil de associar isso daqui com a escola, né? O princípio da não-ociosidade. Até tem um trechinho, que não está aqui nesses slides, mas estava lá na entrevista com a indisciplinada, ela fala assim, ó, se a gente se comportar, a tia não passa muito dever, não. Se a gente faz bagunça, é que ela passa. Ela passa muito mesmo. Mas, se você se comportar, ela deixa você ir lá, pegar um livrinho, um brinquedo para você ler. Então, até mesmo quando você se comporta, você vai fazer alguma coisa. fazer uma coisa mais prazerosa, que é ler um livrinho, pegar um brinquedo, mas não pode ficar, de forma alguma, desocupado, né? Tipo, vamos rentabilizar esse tempo aqui. E é incrível, né, Gabi? Como é que depois tem um outro trabalho do Foucault, que eu acho que é o... Na história da sexualidade, ele vai falar de como que a gente introjeta essa estrutura disciplinar e ela passa a ser, a gente passa a controlar a si mesmo, né? E a gente vê que a gente faz isso com o nosso próprio tempo individualmente, né? Eu faço exatamente isso comigo. E agora, Andréia, o que você pode fazer? Tem agorinha mesmo, antes de começar a aula, eu botei tudo, já liguei as coisas, né? E pensei, bom, tem dez minutinhos, vou aproveitar e ler um pouquinho aqui o meu texto sobre cultura, não sei o que que eu tinha acabado de pegar, é uma loucura, né? A gente fica, assim, querendo ser super produtivo. Isso tem a ver com essa lógica disciplinar. Sempre que chega às minhas férias, eu fico com esse pensamento, assim, é um dilema, porque eu quero me permitir aproveitar, mas, sabe, tipo, você fica com aquele pensamento. Não, tenho que fazer alguma coisa, tenho que deixar esse tempo aqui ser útil, produzir alguma coisa, aproveitar. E aí, vamos, então, para a investigação. A gente começou com um levantamento bibliográfico, pesquisando artigos, né, que falassem sobre a indisciplina escolar. E também foi quando eu comecei as leituras que a Andréia indicou, foi, né, que a gente começou com esses dois conceitos, do Becker e do Foucault, e a gente acabou conseguindo manter o longo da pesquisa, que foi bem legal. E a gente optou pelo estudo de caso, e o nosso interesse científico por esse caso, né, é que a maioria do corpo docente era formado pela UF de Angra, né, ainda naquela época que o currículo tinha mudado, né, eu acho que você ainda sabe falar sobre isso melhor do que eu, o currículo tinha mudado. Eu falo assim, é que a UF de Angra, esse curso de pedagogia, foi inaugurado em 1992, e foi inaugurado como um currículo, como é que eles se chamavam? Experimental, né, então, era o currículo mais diferente de todos os currículos de pedagogia, ele era singular. Então, para vocês terem uma ideia, não tinha semestre, tinha uns eixos temáticos, que se não tinha sistema de crédito, era por série, era a turma, ia sendo acompanhada o tempo inteiro, e tinha uma coisa em espiral, ele tinha uma porção de bolações diferentes, umas disciplinas bem diferentes também, né, era um currículo experimental. Então, também tinha esse interesse, porque na época eu estava com a pesquisa, sobre os efeitos desse currículo tão inovador na formação dos professores. Então, como no campo, a Gabi observou que a maior parte dos professores dessa escola tinham sido formados por esse currículo inovador, a gente pensou, poxa, isso também é interessante, porque a gente vai ver quais são os efeitos dessa formação tão, isso, experimental, inovadora, né, fora, outsider, a gente poderia dizer, né, fora dos padrões, como é que é isso na prática, né, esperava, o que a gente esperava é que os professores formados dessa forma, dessa maneira, tivessem práticas muito, pouco convencionais, né, fora do tradicional, fora do esperado. Sim. E também tinha o fato, né, de que eu trabalhava nessa época, então era muito conveniente, eu pesquisar essa escola, porque era justamente a escola em que eu trabalhava. Então, eu não ia ter tempo para sair do trabalho, ir para uma outra escola, fazer pesquisa, depois ir à noite para a aula, né, não tinha como. Isso é importante também de dizer, porque é um lado, um aspecto prático das pesquisas que tem que ser considerado. Sim. Porque senão, você não consegue realizar, simplesmente, né. Então, você, a partir da conveniência, você fica tentando buscar o que que aquela conveniência pode trazer. Então, uma oportunidade foi essa. Sim. E aí, o próximo tópico aqui é justamente o que a Andrea falou. Então, quais os impactos desse currículo experimental, diferencial, na prática pedagógica das docentes, né. A gente queria ver o que que isso impactava na prática delas. E aí, a gente optou pela etnografia, né. Eu fiz a observação participante e entrevistas semi-estruturadas. Tinha as vantagens e desvantagens dessa observação, dessa etnografia, né. Porque eu estava inserida dentro desse grupo. Então, as vantagens, né. Eu teria livre acesso aos espaços, eu tinha uma boa relação com todos. Eu não tinha... Não me achava, assim, uma figura estranha. Então, as pessoas agiam normalmente perto de mim, né. Porque eu estava ali a trabalho. Então, tinha essas vantagens. Eu poderia acessar os documentos da escola. Mas, teve esse trabalho, né. De estranhar o familiar, né. De olhar com uma atenção para a gente não acabar caindo nos estereótipos, né. E um dos instrumentos que eu utilizei das ferramentas foi o meu celular como caderno de campo, né. Primeiro que era um pouco... Um pouco ruim ficar carregando um caderninho, né. Pelo trabalho, assim. Sair carregando um caderninho. E para a qualquer momento, nossa, aconteceu uma coisa que eu preciso anotar no caderninho, né. Segundo que as pessoas também, elas ficavam meio... Um pouco receosa, assim. Nossa, o que ela está anotando, né. Agora, no celular, não. Você está ali mexendo no celular. As pessoas não sabem o que você está fazendo. Pode achar que você está no WhatsApp, sei lá. Então, o celular foi um aliado porque eu utilizei ele como caderno de campo, né. Deixa eu só beber um pouquinho de água. Isso foi uma descoberta da Gabi. Muito legal. Isso, veja. Eu tinha até comentado com eles. Isso. Foi uma descoberta metodológica maravilhosa que eu nunca vi ninguém comentar isso. É incrível. Até hoje, eu leio etnografias, trabalhos etnográficos recentes. As pessoas falam do caderninho. E não é boa ideia, né. Porque... Não cabe mais, né. É, não é normal. Uma pessoa... Isso sempre criou uma distância, né. Uma coisa de estranhamento em relação ao etnobra. Ele está observando e está com o caderno na mão. Então, com o celular, você deixava um pouco a sua prática de observação. Que é bem legal. Fica tudo mais natural, né. E o celular está ali no bolso. Então, aconteceu uma coisa. Eu posso pegar o celular e, tipo, vou anotar isso aqui para eu não esquecer, sabe. No momento. Aconteceu. Estava ali no trabalho. Aconteceu isso. Nossa, eu preciso anotar isso para a minha pesquisa. Aí, eu ia lá e anotava. Depois, né. A gente entrevistou dois alunos da escola. E como é que a gente escolheu esses dois alunos, né. A gente não, né, Gabi. Você que fez tudo. Eu só acusantei. Mas você me ajudou. Você me entrevistou, né. Ainda vou chegar nesse ponto aí. E, enfim. Mas foi a gente, né. No final das contas, o nosso trabalho. Foram dois alunos. E esses alunos, a gente pensou assim. Vamos entrevistar, então. Um aluno indisciplinado e um aluno exemplar, né. Os dois extremos. E como a pesquisa era sobre as concepções da comunidade escolar, a gente pediu que esses nomes fossem indicados pela direção da escola. Então, para que a nossa concepção de aluno indisciplinado ou de aluno exemplar, né. Que não fosse influenciada pelas nossas concepções, mas sim dos atores escolares. Então, foram indicadas duas alunas. E aí, a gente entrevistou. Uma aluna indisciplinada, uma aluna exemplar, a pedagoga, que tinha sido formada, né, pela UF. Os inspectores de alunos, que eu estou em Google aí. E uma merendeira desviada de função. A entrevista piloto, né, que foi quando a gente construiu o roteiro e a gente decidiu assim, vamos testar. Eu cheguei lá na sala da Andréia. Aí, a gente tinha acabado de fazer o roteiro, né. Tinha pouco tempo. E ela falou assim, vamos testar. E aí, ela falou, não, eu tinha entrevista aqui agora. E eu fiquei super nervosa, eu lembro disso. E tipo, eu não pensei na resposta que eu vou dar, sei lá, eu não li, não sei o que eu vou responder. Mas foi muito bom, né, porque a gente conseguiu rever esse roteiro. Eu acho que foi bom também para eu ver como que faria a entrevista. Então, acho que serviu de base aí para as entrevistas que eu faria depois, né. E apesar de ter construído o roteiro, eu não tinha ensaiado as respostas. Então, sim, foi tudo bem espontâneo, né. Tinha algumas perguntas que eu fiquei na dúvida de como responderia. Então, foi bom para eu ter uma atenção a mais durante a observação, porque eu já sabia que algumas coisas ali eu já tinha naturalizado, né. Eu precisaria de ter um olhar mais atento. E aí, também, a gente optou pela análise documental. A gente analisou os cartazes com as regras de convivência das turmas, o regimento das escolas públicas municipais, a justificativa para o termo de compromisso assinado no ato da matrícula, relatórios produzidos pelos professores sobre os alunos indisciplinados e ata de atendimento aos pais e alunos, todos eles, né, no que era tocante em disciplina escolar. Então, por exemplo, essa ata de atendimento aos pais e alunos, lá eram registrados casos de indisciplina. Então, o pai era convocado para falar de uma indisciplina que o filho fez. Tudo era registrado lá nessa ata. Então, a gente utilizou isso tudo como material. E depois que a gente reuniu todos esses dados da pesquisa, que a gente viu que não ia ter mais nada de novo, a gente organizou esses dados em categorias de análise e a partir da recorrência, né, desses temas que apareciam e a gente foi para a análise dos dados. Isso já tinha um ano e pouquinho que eu estava fazendo as anotações, que eu tinha feito as entrevistas, já tinha transcrevido tudo, dado um trabalhão do caramba. Aí que a gente foi para essa parte da análise. E esse ponto também é importante na teoria, né, da metodologia de pesquisa etnodráfica, a gente costuma chamar esse ponto do ponto de saturação, né, que a Gabi descreveu como o ponto em que as coisas que surgiam do campo eram repetições, né, já tinha meio que saturado, não tinha nada novo, você tinha mais do mesmo, mais do mesmo, mais do mesmo. Então, é o ponto mais ou menos onde a gente, é porque, às vezes, entrar, a gente já viu aqui textos sobre a dificuldade de entrada no campo, mas é importante a gente falar também da dificuldade de saída do campo, né, porque, às vezes, a gente tem que parar em algum momento porque tem que fazer aquela outra fase que é escrita, a gente já viu, a gente já ouviu, né, e depois a gente tem que analisar esses dados e não é muito fácil, não, sair, né, é um luto, assim, né, tem uma hora que você fala assim, ah, vou ter que sair triste um pouquinho, mas tem que sair, tem que saber o momento de sair. E o momento de sair basicamente é esse, né, o momento em que o campo já não te traz muita novidade, é claro que você pode ficar, sei lá, dez anos, como ficou o... o Bill, né, o Footwhite, naquela pesquisa dele, e aí você vai ter mais familiaridade com o campo, claro, você pode ficar mais tempo. Mas a gente tem que estabilizar o tempo, então não dá para ficar. Exatamente, exatamente. Então, a gente, isso é muito bom, né, a gente ter os prazos, os prazos ajudam muito a gente, observar os prazos, porque senão a gente não faz nada, né. Muito bem. E a primeira categoria de análise foram regras e estratégias da escola. Primeiro, a gente fez um paralelo que, de fato, para a comunidade escolar, o indisciplinado, ele era visto como um outsider, a indisciplina era um desvio, um desvio às regras que existiam no espaço escolar. Chamou atenção que os documentos que regulamentam as normas de conduta adequados, eles não tiveram a ampla participação da comunidade escolar em sua elaboração, que são o regimento escolar e a justificativa para o termo de compromisso da matrícula. Isso é muito problemático se a gente pensa que a educação pública é regida por princípios de gestão democrática, né, como é que você pode impor um documento assim de cima para baixo, né, então aí já começa... E aí a gente vê aquilo que você tinha comentado sobre o Becker, né, quer dizer, que essas regras elas não são distribuídas de forma homogênea por todos os atores de um certo grupo social, né, tem uns atores que valem mais na escola, então essa ideia de horizontalidade, de democracia, de gestão democrática na prática... Não sai do papel, gente, não sai triste, mas não acontece. E aí a gente já começa a ver que existe, né, uma hierarquia escolar, que é isso. Tem quem elabora essas regras e quem tem que só obedecer essas regras, né, e isso se dá, essa hierarquia se dá em vários níveis. Tem a Secretaria de Educação que impõe isso para a gente na escola e a gente tem que obedecer, e tem a gente que impõe isso para os alunos e os alunos têm que obedecer, então existe aí uma hierarquia escolar, que foi, acho que, uma das coisas, assim, mais marcantes da pesquisa, ser a existência dessa hierarquia. Então, de um lado, tinha as autoridades escolares, né, que eram os funcionários, né, principalmente ali os professores, a direção, a equipe técnico-pedagógica, claro que, tipo, tem um ou outro com mais importância, a direção, é o maior, né, da escola, a maior hierarquia possível, e tem esses outros aqui, são impostas as regras, eles têm que obedecer essas regras, né. E aí, para cada regra dessa, existe uma punição, né, caso seja desrespeitada, existe uma punição para essa regra, e quanto menor a tolerância em torno de uma regra, então, quanto mais intolerável for essa transgressão, mais severa será essa punição. E aí, a gente observa, então, que esse sistema disciplinar, ele tem um caráter behaviorista marcado pelo reforço negativo, né. Se você praticou uma transgressão que é intolerável, a punição vai ser maior. Se for ali uma regra que tem mais tolerância, aí vai ser uma punição mais branda. E lembrando que ainda tem alguns sujeitos que por algumas razões especiais de lugar de poder que ele ocupa, eles até podem fazer coisas mais severas e terem punições mais brandas, né. Sim, sim, sim. As regras não são aplicadas igualmente, né. Essa que é a questão. E aí, a gente descobriu que havia um consenso, né, entre a polar que as transgressões inadmissíveis seriam desrespeito às autoridades escolares, claro que ia quebrar esse alicerce em que se apoia a instituição disciplinar que é a hierarquia que existe nela e agressões contra alunos. Então, muitas vezes, o descumprimento de uma norma, ela não causava uma perturbação pelo descumprimento da regra em si, mas pelo desrespeito à autoridade escolar que estava ali implícito. Então, por exemplo, tem um trecho da entrevista com aluna indisciplinada que eu pergunto para ela o que seria uma transgressão muito grave. Aí ela fala assim, nossa, grave, grave mesmo? Lembra aquele dia? É muito legal essa entrevista, porque foi a melhor entrevista de todas, cada fala dela ali muito engraçada. A gente ficou apaixonada pela entrevistadora. A gente nomeou ela de Emily, não o nome dela de verdade, mas foi a forma que a gente decidiu chamar ela no trabalho para preservar a identidade. Inclusive, as entrevistas, a gente fez tudo bonitinho, tinha o termo, os responsáveis assinaram, os menores. Ah, sim, isso é super importante. Foi tudo certinho. E aí ela fala assim, muito grave, grave mesmo? Você lembra daquele dia? Aí ela já foi me contar, né? Você lembra daquele dia que eu estava com os meus amigos correndo no corredor? Aí a gente corria para lá e saia gritando. Aí o inspetor Eric veio e vinha correndo atrás da gente. Aí, enfim, o fato que ela fala que é muito grave não é ela estar correndo no corredor e gritando. Isso é errado. Mas isso não é o grave. O grave era que o inspetor estava falando ali, não faz, aí ela ia lá e fazia. Não faz, ela ia lá e fazia. Então, isso que era o grave. Ela está desrespeitando a autoridade desse inspetor de alunos, né? E, inclusive, esse respeito à autoridade escolar, ele aparece até mesmo no regimento escolar, que diz não só que os alunos devem respeitar a autoridade, né, da equipe técnico-pedagógica, mas também que o professor deve reger com a autoridade as suas turmas. Então, até mesmo a ação do professor, né, com o aluno, esse reger com a autoridade a turma está ali regulamentado. E aí tem um outro trecho dessa entrevista com o aluno indisciplinado que mostra pra gente que uma mesma atitude desrespeitosa, se for praticada contra um aluno, não é a mesma gravidade que uma atitude desrespeitosa contra a autoridade escolar. Aí ela fala assim, olha, se você implicar com outro aluno, implicar com coleguinha, dizer assim, ó, aquele lá está te chamando, tudo bem, isso é aceitável, mas você não vai fazer isso com a tia, que ela vai ficar muito brava, né, então, pode fazer isso com outro aluno, né, o outro aluno, ele pode ser desrespeitado. Tá errado? Tá errado dentro da regra, mas é tolerável. Agora, fazer isso com a autoridade escolar, nem pensar. E aí, uma forma, então, de sempre reafirmar a autoridade é por meio do discurso, né, as autoridades escolares sempre tinham falas como a que você não manda, a que você não tem querer, quem que você pensa que é, tipo, pra dizer, né, que quem manda sou eu, não é você. E uma coisa que eu vi também, né, que me deixou um pouco, assim, surpresa, é que quanto mais rígidos, mais competentes eram considerados esses agentes escolares. Tem, inclusive, uma conversa que eu notei no caderno de campo, que eram duas mães falando assim, ó, aquela professora, ela é boa, um aluno, dois alunos fizeram bagunça, no mesmo momento, ela colocou eles lá no final da fila. Aí, a mãe continuou falando, não, ano passado, a minha filha estudou com uma professora que não deu certo, não, que ela era, sabe, meio que deixava tudo meio solto, então, a professora que era boazinha, né, que era, assim, mais flexível, não foi uma boa professora, mas a professora boa é aquela que é rígida. Então, isso era muito perceptível também nos discursos da comunidade escolar. E aí, existiam essas formas sutis de punição, como fala o Foucault, aumentar o número de deveres, né, e cópias, então, quanto mais bagunça, mais dever, mais cópia, privar dos momentos de lazer, então, não vai brincar no recreio, não vai no passeio, então, eram essas formas sutis. No processo de enturmação, né, que é esse processo que no final do ano as professoras, elas sentam e montam as turmas que vão as turmas do próximo ano letivo, né, que vão compor a escola, e aí as professoras, elas tinham essa intenção já de separar esses alunos indisciplinados, numa forma de evitar o fortalecimento deles enquanto grupo desviante. E tem um trechinho da entrevista com a pedagoga que ela fala assim, não, porque a gente tem que separar, porque esse com esse vai reforçar, e eles vão contra o sistema de sala de aula, ela fala exatamente com essas palavras, contra o sistema, contra o sistema de sala de aula, então a gente precisa separar. Então, já no processo de enturmação, já vai separando esses alunos, né, o que faz sentido se a gente pensa lá que o Becker fala que um outsider, ele vai fortalecer, né, sua carreira como desviante no convívio com outros desviantes. Então, esse é um dos dispositivos que a escola tem de evitar que esses alunos, eles se fortaleçam enquanto indisciplinar. se reproduzam, né? Sim, sim. E outra medida disciplinar que a gente verifica é a punição exemplar, que tem uma cena clássica do filme da Matilda, que é aquele menininho tendo que comer aquele bolo gigante, vocês já lembram desse filme? Tendo que comer aquele bolo gigante na frente de todo o auditório. Então, essa é a punição exemplar, é uma punição na frente de todos, para que todos vejam, sintam medo, e não tenham que, não façam aquilo também, né? Então, essa é a punição exemplar, que envolve, né, constrangimento, e aí, os outros se sentem amedrontados e não vão fazer por conta, né, desse receio. E, apesar de todas essas punições, nos discursos desses atores escolares, havia um consenso de que esse sistema disciplinar, ele não era efetivo. Então, a aluna exemplar, quando eu pergunto para ela se funciona, ela vai falar assim, funciona, ele para de fazer bagunça, mas depois começa tudo de novo. Então, não funciona, né? Tipo, funciona naquele momento, depois vai começar tudo de novo. É, e a justificativa para que não seja efetivo esse sistema disciplinar, é a falta da articulação entre a escola e a família. E a escola culpa muito a família, no sentido de que a família teria uma visão assistencialista da escola, como um lugar que eles iam deixar o filho e que lá eles seriam cuidados e educados. E aí, a gente entra, assim, numa discussão de qual seria o papel da escola, né? Porque alguns acham que o papel da escola é só ensinar, outros acham que é ensinar e educar, mas, no geral, a maioria dos atores escolares acreditam que a função da escola é somente ensinar, não educar. Ah, os atores escolares... Nossa, André, você desligou o fone e agora está muito esquisito que parece que ninguém está me ouvindo, que não tem nenhum barulho. Eu fiquei assim, será que vocês estão me ouvindo? Por isso que eu parei um minutinho, assim, é porque não tem um barulhinho. Desculpa, gente. Uma contradição que a gente observou é que esses atores escolares, eles, no discurso deles, eles desaprovavam essas atitudes autoritárias da escola, mas, ao mesmo tempo, eles lamentavam o ECA. E aí, tinha uma fala assim, né? Antes, os alunos tinham medo da professora, hoje eles não têm mais. Então, eles lamentavam essas restrições que o ECA trouxe, né? Porque, para quem, né? Tem críticas, é assim, não, hoje não pode nada, né? Quem criticou o ECA é assim, não, hoje não pode nada, não pode isso, não pode aquilo. E, ao mesmo tempo que eles achavam que a escola era muito autoritária, eles tinham esse discurso, não, mas hoje não pode nada, sabe? No meu tempo, eles tinham medo da professora, hoje eles não têm mais medo. Então, o que é muito contraditório, né? Pode passar. E, aqui, a gente entra numa outra categoria, que são as justificativas para indisciplina. Primeiro, aqui, eu queria mencionar os termos nativos que a gente constatou para os alunos indisciplinados, né? A maioria dos casos, eles eram identificados por termos eufênicos, termos que suavizassem, né? Ali, qualquer expressão. Então, era bênção, era anjo, né? Era sempre uma forma irônica de chamar esses alunos, né? Dificilmente eles eram chamados de bagunceiros, era uma forma bem irônica de chamá-los. No discurso desses atores escolares, geralmente os alunos indisciplinados eram meninos, ao contrário de meninas que seriam naturalmente mais dóceis e subordinadas. Não sou eu que estou falando, gente, são os atores escolares. feministas já podem começar a chorar agora, nesse momento. E, de fato, durante a pesquisa, a gente observou que a maioria dos alunos indisciplinados eram meninos que apresentavam distorção de seriedade porque eles já tinham sido reprovados. Mas, sabe, André, eu estava pensando sobre isso, da maioria dos meninos, da maioria desses alunos indisciplinados serem meninos, e eu acho que tem muito a ver com aquilo do que o Becker fala de o rótulo desviante chegar mais fácil para alguns. E eu acho que, nesse caso, o rótulo de indisciplinado ele chega mais fácil para os meninos. E se a gente para para pensar, por exemplo, nas meninas consideradas indisciplinadas, como a Emily, que foi entrevistada, a gente vê que essa aluna foge um pouco ao padrão de feminilidade. Entendeu? E eu acho que isso é interessante, né? Porque na época a gente não teve muita essa preocupação. Sim. A gente pode desenvolver melhor isso. Mas, isso revela, assim, como que esses rótulos pegam mais facilmente nos meninos, já revela também essa dimensão machista da sociedade, né? Totalmente. E como pesa muito mais para uma menina levar esse rótulo. Com certeza. Porque aí, ela é duplamente desviante, né? Sim. O menino bagunceiro é alguma coisa também mais aceitável do que uma menina bagunceira. Totalmente. Eu li isso outro dia, eu fiquei, como é que a gente não falou nada sobre isso na pesquisa? Fiquei chateada, assim. Podemos falar no artigo. Podemos. Vai ser ótimo. E o baixo rendimento escolar, então, ele aparecia muitas vezes apontado como uma das causas do comportamento indisciplinado. então, tinha aquele caso ali que a professora dizia assim, não, o meu aluno, ele não consegue fazer. Então, por isso que ele não consegue fazer, ele faz a bagunça na sala, ele agita a sala. A outra diz assim, não, o meu aluno, ele faz, só que quando eu vou lá corrigir ele, aí ele se exalta, porque ele erra tudo e aí ele agita em sala de aula. Então, tem um trechinho do caderno de campo que eu faço essa anotação, porque a gente consegue ver nessa relação clara entre o baixo rendimento escolar e o comportamento indisciplinado, considerando ainda que a maioria deles, eles eram repetentes. Então, essa menina que foi entrevistada, indisciplinada, ela já tinha repetido duas vezes, então ela estava cursando o terceiro ano pela terceira vez. Então, é algo a gente considerar. A indisciplina também apareceu relacionada a pais que não sabem exercer sua autoridade em pôr limites aos filhos. Isso tinha relatórios sobre alunos indisciplinados que falavam isso. Olha, a gente chamou aqui o pai, aí a gente falou que ele tem que impor mais limites, então é porque ele não consegue impor limites em casa, deixa de fazer tudo, não sei o quê. Então, muitas vezes aparece relacionado a isso também, a pais que não sabem impor limites aos seus filhos. E lembrando mais uma vez que isso aí são material de campo, coisas que ela escutou as escutistas. São os discursos, o foco estava no discurso da comunidade escolar, então tudo o que eles falavam e o que eles expressavam, a gente analisou isso. Outro fato também, para justificar a indisciplina, é relacionar a alunos que não compreendem a função social dos estudos e que vão para a escola para brincar, merendar e ganhar o Bolsa Família, com essas palavras. Ah, vem para a escola para brincar, para merendar, para ganhar o Bolsa Família. Então, mais uma vez aqui, a gente pode supor que a culpa está na família, porque para esses atores escolares é a família que teria que dizer, não, você tem que ir para a escola, porque tudo é importante, porque no futuro você vai precisar disso. Então, mais uma vez, é a escola que, a família que é a culpada, porque ela que teria que passar essa função social da escola, né, na concepção desses atores, é a família que deveria ensinar isso. Uma criação ruim, uma má educação e a ausência de carinhos também foram outras causas para a indisciplina escolar que apareceram nos discursos, né, de quem a gente observou, de quem a gente entrevistou. E até tem um caso, né, bem curioso, de uma professora que atribui a indisciplina a um caso de gravidez indesejada, né, de um filho que a mãe não queria ter e que aí depois ela abandonou, deixou para a avó cuidar e ninguém dava carinho para ele, o menino era abandonado. Então, relacionou esse fato que a mãe não queria ter, não foi uma gravidez desejada. E, para a comunidade escolar, somente uma família estruturada seria capaz de fornecer as bases necessárias e a educação plena das crianças. Então, caso fosse uma família desestruturada, aí tudo, né, para esse aluno ser indisciplinado de acordo com a visão desses atores escolares. Então, para a gente resumir, a maioria das causas da indisciplina nos discursos da comunidade escolar estão na família. seja, né, na falta de regra e seja ali no filho indesejado, seja porque não soube educar, porque não passou, qual é a função social dos estudos, as causas estão na família. O que gera nesses atores escolares um sentimento de impotência, porque eles dizem assim, não, a causa não está aqui, a causa está lá, então eu não posso fazer nada, né. Em disciplina e popularidade foi outra categoria de análise que apareceu para a gente, que a gente achou muito interessante, porque a indisciplina muitas vezes era dita como uma forma do aluno pedir ajuda, né, nesses casos assim, ah, ele não tem atenção em casa, ele não tem carinho, então era uma forma da criança pedir ajuda, uma forma da criança chamar atenção para ela. E aí a gente observou que de fato, sendo um aluno indisciplinado, a criança ela conseguia algo que ela não teria sendo uma criança assim, normal, que era a popularidade. e tem um trechinho bem legal do caderno de campo que uma aluna chega para mim e pergunta, você sabe o nome de todos os alunos da escola? Aí eu falei assim, não, eu sabia o nome de muitos, né, mas eu não sabia o nome dos 500. Aí ela, ah, você só sabe o nome dos bagunceiros, né? E aí, é verdade, porque se você vai em uma escola, todo mundo sabe o nome dos bagunceiros, assim, você pergunta, quem é bagunceiro aqui? todo mundo vai saber da escola inteira, então, o aluno acaba conseguindo um status nessa hierarquia escolar, ele é alguém, né? Ele passa a ser alguém nessa hierarquia. Pode passar, Andréia. Indisciplina e aprendizagem, né? Isso também apareceu bastante. Nos discursos da comunidade escolar, a disciplina é uma condição para o aprendizado. Ela seria necessária para o bom andamento das atividades escolares. E, em consequência disso, né, a indisciplina, ela teria consequências diretas e indiretas na aprendizagem dos alunos e no processo avaliativo. Ou, então, ela seria uma consequência do processo avaliativo, se a gente considerar, por exemplo, aquele caso da professora que disse que o aluno dela, quando corrigido aí, ele vai tumultuar a sala de aula. E uma surpresa para a gente foi que a concepção de aluno exemplar, ao contrário do que a gente acreditava, não está relacionada ao bom desempenho. Porque na nossa concepção, né, no que a gente imaginou, na nossa hipótese, o aluno exemplar seria aquele com comportamento excepcional e também só com nota A, né, conceito A. Mas não foi isso que a gente constatou nas entrevistas. Os alunos exemplares para a comunidade escolar eram alunos com bom comportamento, mas não necessariamente com as melhores notas. Pode passar, Andréia. Esse, essa categoria foi muito recorrente, né, em disciplina e delinquência. Para a comunidade escolar, a dificuldade em receber ordens acompanha o aluno ao longo de sua vida. E caso ele não mude o comportamento, mais indisciplinado ele será, num ciclo progressivo de desvio. Em razão disso, os indisciplinados estariam predispostos à criminalidade. e aí tem um trechinho da entrevista com o inspetor que ele fala assim, por que se eu não disser para essa criança que ela não pode fazer isso, se não tem ninguém em casa que vai falar isso para ela, ele vai crescer e vai virar um adulto o quê? Que vai agredir as pessoas, né, vai roubar, vai abusar. Então, essa relação parece muito clara, né, tem uma professora que fala assim, não, fui lá falar com a mãe, né, que é melhor chorar agora do que chorar depois, aí na porta de uma cadeia, né. Então, aparece muito clara essa relação de que o indisciplinado, ele é um criminoso impotencial, né. Então, a escola teria essa função de corrigir essa virtualidade, né, para a criminalidade desse... E na época, Gabi, acho que foi na época sim, estava tendo uma, não me lembro quem que era presidente na França, mas era um presidente conservador e que tinha uma política pública de identificação de criminosos precocemente na pré-escola. Nossa. É impressionante. Como assim, né? Você pegar uma criança de três anos e falar, você pode ser, pode vir a se tornar um delinquente no futuro. Então, e aí a gente entra... Porta o mal pela raiz. Mas aí a gente entra naquela profissional autorrealizadora, né, que não entrou aqui, que você diz que alguém é alguma coisa ou que pode se tornar aquilo e aquilo se torna... Eu não vou saber explicar muito bem, mas... É isso que você falou. A pessoa vai acabar internalizando isso e ela vai se tornar isso. O nome já diz muito, né? Uma profissional autorrealizadora. Então, se você dizer, não, você... Se você continuar assim quando crescer, você vai ser um marginal. Você vai ser um... Um traficante. Você vai ser um bandido. Então, época... Então, há cinco anos atrás. Acho que se a gente puser no Google e deve encontrar isso. Eu não sei exatamente quanto foi, não. Mas ficou super polêmico, foi super discutido, que era um absurdo. Eu espero que essa política não tenha ido adiante, né? Mas foi um escândalo na época só de pensar em fazer isso. Nossas considerações finais. A gente observou, né? Que como o cargo de inspetor não exigia uma formação específica na área de educação, tinha apenas a exigência de ensino médio, a gente viu que não se acreditava ser necessária uma formação específica para tratar da indisciplina escolar. Então, é como se supostamente seria algo que se aprende na prática, né? É o mesmo que você ter ali um... Como é que é o nome do cargo? Monitor de educação especial e você exigiu um nível fundamental. É igual em Angra, né? Então, não é necessário uma formação específica para você tratar disso? Não é necessário uma formação específica para você tratar da indisciplina escolar? Não é um problema, assim, tão importante? Ou é isso, assim, é fácil de você lidar? E mesmo os profissionais que possuíam uma formação específica, mesmo aqueles formados lá pela UF de Angra, eles não demonstraram diferenças de atitudes quanto à indisciplina escolar. Eles agiam da mesma forma que todos os outros. Então, a gente vê que essa formação não trouxe uma diferença significativa, né? De quem não tinha essa formação específica. Não instrumentalizou eles para agir de modo diferente nessa prática. Surpreendeu positivamente o fato de não ter aparecido nas falas dos entrevistados a associação da indisciplina com transtornos como o TDAH e a sugestão de que medicamentos poderiam solucionar o problema. A gente pensou que isso pudesse aparecer, né? Mas não apareceu, felizmente. Pode passar, André. Devido às causas da indisciplina ultrapassarem os muros da escola, a instituição educativa limita-se a culpabilizar as famílias e a condenar os alunos aos determinismos sociais de partida assumindo um caráter reprodutor. Então, acaba se eximindo de uma responsabilidade que também é dela, né? Isso aponta a necessidade da elaboração de políticas públicas de orientação e acompanhamento familiar. E quando a gente fala em políticas públicas de orientação e acompanhamento familiar, que passem não só pelo campo da assistência social, mas também de acompanhamento com psicólogos, inclusive dentro da unidade escolar, que seria super importante. E também passa, né, por políticas públicas de descriminalização do aborto para os casos de gravidez indesejada, como a gente constatou que, se, de fato, esse é um motivo, né, que leva isso a um cara abandonado, né, sem ter... Me fugiu a palavra agora. Sem ter, como se fala? A fé, o apoio, a atenção, né? Sem ter essa estrutura, né? Tanto falam família estrutural, sem ter essa estrutura, sem ter essa estrutura da família. Então, seria importante para esses casos também. Além disso, seria importante também a realização de investimentos no sistema educativo que comecem pela própria formação do professor. Para que, de fato, a nossa formação ajude a gente a lidar com esse problema e a solucioná-lo. Muito bem. Aqui a bibliografia, que eu já mandei para vocês. Aí tem que sair depois. Então, gente, exemplo de um ótimo, um ótimo PCC. para vocês. Adorou, viu, Thaís? Pergunta. Ah, obrigada. Vou fazer a primeira pergunta. Obrigada, gente. Para acabar o gelo. Ô, Gabi, você observou essas categorias que você observou nessa pesquisa, elas são recorrentes também no seu atual local de trabalho? Sim. Bastante. Bastante. Principalmente da indisciplina e aprendizagem. muito recorrente. E continua isso? Tem mais meninas do que meninas? Olha, eu acho que é mais equilibrada. A minha experiência foi mais equilibrada. mais tinha... Isso que você falou, né? A menina já é duplamente desviante, né? Então, acho que era mais um tabu, assim, quando era uma menina, né? Tipo, parece que gera uma perturbação maior quando é uma menina. E eu tive umas indisciplinadinhas. eu tenho uma pergunta que eu fiquei curiosa. Durante a sua pesquisa, é porque só foram duas alunas, né? Mas sua experiência de professora deve ser, talvez. Existe alguma faixa etária em que as crianças comecem a ser mais desviante do que o normal, tipo, ah, ali na... Até os cinco anos, todas elas têm o mesmo padrão. E aí, depois de certa idade, elas começam a se... a se tornarem entre aspas, desviante. A polvera, espécie... Olha, não tem uma faixa etária. Inclusive, quando esses casos, as pessoas dizem que já vêm desde a creche, né? Eu nunca trabalhei em creche, mas já vêm ali, às vezes, relatórios que vêm da creche que vai para a escola nova porque já aconteceu antes, entendeu? Daí, essa hipótese nativa de que o problema tem da família, né? É. Exatamente. E que, gente, a gente escuta isso, né? O ministro da Educação, Bolsonaro, falou essa coisa, né? Que as famílias desestruturadas eram a causa do fracasso, do problema e tal. E a gente acha um absurdo, mas alguma coisa de verdadeiro nisso, a gente não precisa jogar fora essa hipótese toda, né? Alguma coisa de verdadeiro pode ter. Eu acho que, assim, por exemplo, eu considero não uma família desestruturada, por exemplo, uma família separada, né? Mas você pode ter uma família que não é separada, os pais não são separados, mas é desestruturada porque as pessoas não desejaram aquele filho, não tem paciência, não tem tempo, não tem dinheiro. Às vezes, falta de recursos materiais também são desestruturantes, né? E aí, a gente poder enxergar tudo isso é muito importante para poder planejar, desenhar políticas públicas, né? Porque, por exemplo, essa política pública da descriminalização do aborto, por exemplo, é muito fácil o poder público falar que é um absurdo as pessoas terem filhos indesejados, mas também não permite a interrupção de uma gravidez indesejada, né? de forma oficial tem que colocar as pessoas em risco. Pedro, tá com a mão levantada. Primeiro, queria falar que eu acho muito maneiro da atitude da Gabi e dela investigar. Eu gosto muito de quem acha que pode estar errado, sabe? Em algum momento, quem investiga os próprios, assim. Então, acho que pegar uma escola que tinha profissionais que eram mais formados na UF e tem uma parada muito legal na pesquisa dela. E eu queria perguntar para a Gabi uma coisa e para você mesmo, André, outra. Mas vou começar com a Gabi. Gabi, você acha que o que acontece quando você vai para o campo e aqueles ideais de professor que foram pregados na faculdade já não acompanha na prática? Você acha que a realidade está de frente com a realidade pesa mais mais do que aquele tanto de teoria que foi ensinada a você? Você acha que a prática molda uma necessidade que não fica só na teoria? Boa pergunta, Pedro. É uma ótima pergunta. Eu acho que, assim, são muitos os desafios na prática e, de fato, nem toda teoria a gente consegue colocar, né? Ver funcionando. mas eu acho que é um exercício que tem que ser diário da gente repensar o que a gente pode melhorar, sabe? Porque, às vezes, a gente acaba reproduzindo práticas que a gente vi e licenciou. É. Sedento é uma inércia. Esse conceito de inércia da física ele é muito bom, né? Às vezes, a gente pensa que a inércia é um carro parado, né? Um ponto morto está parado. Mas também você tem a inércia da aceleração uniformemente acelerado, né? Movimento uniformemente acelerado. É uma inércia também. Então, aquilo vai se movendo sempre no mesmo sentido e a tendência da gente é concentrar. Eu acho que... Eu acho que, assim, às vezes é cansativo porque a gente quer fazer muita coisa boa e a gente não é valorizado, sabe? A gente quer fazer boas práticas e a gente acaba tirando dinheiro do bolso para fazer coisa porque a escola não tem e a gente acaba gastando o tempo da nossa vida pessoal. Mas eu acho que é importante a gente sempre refletir sobre o ideal que a gente pensa, né? De educação, sobre o que a gente acredita ou não. E eu acho que eu acredito muito na educação pública. Então, isso é um incentivo. E trocar sempre com professores, sabe? Que também estão afim, que também tentam fazer o melhor. A Andréia agora, a Andréia Cardoso, né? Começou a trabalhar, a gente sempre conversa. Então, acho que isso é muito importante, sabe? Você estar engajado com outras pessoas que também acreditam mesmo que você ache que isso dá um gás para você tentar. Porque, é claro, tem coisas que limitam a sua prática, mas você sempre pode tentar buscar. Acaba, né, Gabi? Acaba que o professor que se afasta dessas práticas tradicionais, ele acaba sendo rotulado de desviante também. Sim, exatamente. Exatamente. E é isso que você falou. Quer dizer, o professor é bom, a comunidade escolar reconhece o professor bom como aquele que é muito rígido. E o que você falou, né? O professor que tenta fazer algo diferente é desviante. Então, eu digo, se una com outros professores desviantes para se fortalecer enquanto grupo desviante para você continuar com essa prática diferente, entendeu? E é muito bizarro porque, às vezes, vem uma cobrança, né, de cima, né? Uma coordenadora já chegou na minha sala e falou assim, nossa, eles estão falando tanto, sabe? Tipo, então, o aluno não pode falar. Agora, o aluno tem que ficar sentadinho ali copiando. Acho que era isso que ela queria ver, né? Sim, sim. Olha, eu trabalhei 15 anos com meus pais e eles não eram nada conservadores e tudo, mas alguma coisa eram, né? E a minha aula, quando eu dava aula para eles, era uma loucura total. Para vocês terem uma ideia, eu pegava, a gente tinha pouco espaço, eu amontoava as cadeiras todas no fundo da sala para eles sentarem no chão. Era uma barulhada e meu pai passava assim e falava, você não tem, como é que é o termo? Você não tem autoridade sobre a turma. Não tem controle de turma. Não tem controle de turma. Você não tem controle de turma. E todo mundo, falando, falava todo mundo ao mesmo tempo. E eu sempre, assim, aqui, por exemplo, um negócio que me dá muita aflição quando o aluno pede desculpas ou bota essa mãozinha. Posso falar para mim, gente, a gente está conversando. É legal ter essa liberdade de falar com respeito. Você pode interromper o outro de uma forma respeitosa, né? Mas é bonito também a coisa, ter o calor das trocas, mas é super mal visto. Nossa Senhora! E teve uma época que a gente dava aula no porão de uma igreja e o meu pai falava um monte de palavrão para as crianças. As crianças de 9 anos eram uma loucura total. E aí os padres ficavam desesperados, mas o que é isso? Que escola é essa? Que absurdo! E era um curso preparatório para o Preciso Colégico de segunda aplicação e tal. E no final todos passavam, sabe? Eles eram muito bem formados, Tinha a cabeça muito boa, né? São amigos nossos até hoje. É incrível isso. Meu pai faleceu há pouco tempo. Foi um bando deles, foi no enterro. Bom, para você ter uma ideia da figura que era o meu pai como professor, na coroa dele de morro, na coroa de flores, estava escrito assim, estou cagando para essa merda toda. E aí os ex-alunos tiravam foto do lado da coroa. Nossa, esse é o Frit, esse é o Frit, esse é o Frit. Então tinha muita liberdade. Em geral, a liberdade ela produz criatividade, ela é boa para a inteligência e tudo, mas a escola... Agora também, uma coisa que a gente tem que pensar. A gente pensa isso tudo na teoria. Agora, na prática, eu já me vi fazer coisas tipo botar aluno para fora de sala. Eu já fiz isso. Você já fez, Tabi? Já, já fiz isso. Não é? Porque tem momentos que é impossível, é impossível. Você não consegue trabalhar, né? Então, assim, a escola é uma instituição total, como o Foucault chama, que é o presídio, o manicômio e a prisão. São as três comparáveis instituições, é verdade. Mas o problema é que o quê? O que essas três instituições têm em comum? É uma quantidade de gente muito grande reunida, né? Então, a possibilidade de dar problema, a necessidade de ter algum controle, ela é real também. Sim. Já pensou, você não tem recreio, cada um sai na hora que quer. Não, e assim, é isso, tentam estar com 30 alunos na sua sala para você dar conta dos 30, de lidar com necessidades diferentes de aprendizagem, né? Então, é muita gente ali. É claro que a gente é ser humano e está na nossa essência. Eu acho que se contradizer às vezes, mas eu acho que a gente, eu acho que essa reflexão que é importante, né? é tipo, nossa, eu fiz isso, poderia tentar fazer de uma forma diferente, né? Mas acontece, né? Acontece, às vezes a gente se exalta e aí você vê, putz, levanta a minha voz aqui, eu não queria ter feito isso, sabe? Tipo, fui mais enérgica, eu não queria ter feito dessa forma, mas numa próxima vez, vou tentar uma estratégia diferente, vou tentar outro diálogo, vou tentar, sei lá, entendeu? E pode pedir desculpa para aluno também, Claro, pode falar assim, nossa, desculpa, eu errei. Já fiz muitas vezes. Eu também já fiz. perdi a mão às vezes, é uma relação humana, né? Exatamente, então, já fiz também, tipo, desculpa, eu não queria ter gritado com você, mas vamos tentar fazer dessa forma. Pelo amor de Deus! Né? Tentar estratégia, né? A gente vai tentando. Não, e também, assim, tem várias coisas, aquele filme, quando tudo começa, você se lembra desse filme que eu passava, Gabi? Não sei se você gostou, é um filme muito legal, ele está, a gente tem uma playlist no canal, que é de, com filmes, assim, que eu sugiro para ver. Esse filme, é um filme francês, e tem uma situação, que tem uma, um diálogo de uma professora mais velha, da instituição, e conversando com o diretor, porque o que que acontece? Uma professora jovem, é, chega a dar um tapa numa criança, né? Ela se exalta bastante, e aí ela, o diretor vai conversar com ela com todo o respeito, é maravilhoso esse, esse trecho do filme, né? E ela, e ele entende ela, ele consegue se colocar no lugar dela, e fala, olha, tem que pegar pesado, ela diz, ah, mas eu não aguento, porque ele faz isso, ele me provoca, e eu já estou cansada, ela, ela própria, estava desviada de função, ela não queria ser professora, mas foi, foi indicada para ser professora, porque estava faltando, a professora, ela estava substituindo, entendeu? Então, tem várias situações, assim, que tem a ver com a nossa disciplina, de estrutura, de organização da educação brasileira, isso é muito importante, para você ver como é que tem ligação dessas duas disciplinas, porque uma coisa é a gente estudar isso na psicologia, na filosofia da educação, na antropologia da educação, muito lindo, né? Mas se você não tem recursos, não tem financiamento nessa escola, né? Para ter, por exemplo, inspetores bem formados, né? Então, o inspetor, ele deveria ser um profissional de educação, a gente viu isso também nessa disciplina, né? Isso era uma demanda, é, do grupo progressista, na hora de fazer a LDB de 96, a gente perdeu isso, né? Mas o ideal seria que todos os profissionais da escola fossem concursados, e tivessem, entrassem na carreira de profissionais da educação, né? Com alguma formação específica. Então, isso aí é outra coisa complicada também. Agora, eu, particularmente, acho que a disciplina, é verdade que, que a disciplina, um pouco de disciplina, é importante, que a disciplina é indispensável, na verdade, para o trabalho, intelectual, para, para qualquer coisa, se você for artista plástico, se você não tiver disciplina, se você for músico, se você não tiver uma disciplina de trabalho, você não vai longe, né? A Gabi só fez esse PCC maravilhoso, porque ela é uma pessoa muito disciplinada, né, Gabi? Conseguiu o senhor? É sim, é sim, é sim, super estudiosa, e eu estava revendo uma aula que a gente deu aqui, que eu falo sobre o conceito do Piaget de operar com os conceitos, né, essa função operativa, e é fantástico, vocês viram isso, como que a teoria, no caso da Gabi, ela não é um apartado do PCC dela, não é uma coisa assim que está ali para figurar, para dizer, olha, estou citando Foucault, né, ela opera com os conceitos que ela traz, então é isso que a gente tem que fazer, esse exercício que a gente tem que fazer aqui, operar com os conceitos, né? Pedro, queria fazer uma pergunta para mim? É, sim, sim, sabe que, tipo, o que acontece, acho que a gente fica muito, gente, como ser humano mesmo, a gente tem uma característica muito de reconhecer, muito rápido, um valor numa pessoa que, às vezes, falta em nós, né? Então, você acha que para aquelas mães que, acham professores bons, os professores que têm autoridade, que exercem, de alguma forma é algo que falta nelas? E alguma imagem, tipo, que ela admira? Por isso que ele é um bom professor? É um tipo ideal, né? Segundo, é, seria, seria, na sociologia, a gente poderia chamar isso de um tipo ideal, com certeza, é uma idealização que ela tem, para ela própria. Agora, não necessariamente que falta essa mãe, né? Mas pode ser que ela deseje uma continuidade do que ela consegue fazer em casa. E eu acho interessante, também, que apareceu nas entrevistas, de como essa forma de criar os filhos, né? Pode ser uma coisa que pode ser passada, assim, de gerações a gerações, a gente vai reproduzindo. Então, talvez, no caso dessas mães, elas foram criadas dessa forma, que no meu tempo era assim, fazia dessa forma, né? Tem sempre essa frase, no meu tempo era assim, minha mãe não deixava, minha mãe não dava esse mole. Então, acho que elas projetam, de certa forma, isso também, sabe, na, o que elas acham ideal, na criação que elas vão dar para o filho, acho que pode ser também. Não era para mim a pergunta. Não, ótimo. Uma pergunta também, complementando essa. Para o lado do filho, também, aquele filho que é mais indisciplinado, que veio de família também, que não tinha essa autoridade toda, tem uma parada, quase que, aquele complexo de édipo, dele reproduzir a mãe dele, em outras pessoas, e não entender que, que todas vão ser com a minha mãe, eu, tipo assim, a imagem, a referência de mulher que ele tem, não vai, não precisa obedecer a mãe dele. Então, a professora Ed, ele não é um centro das atenções, como é para a mãe dele. Ou ao contrário, também pode ser, né? Um menino muito mimado. Sim. É, eu acho que tem muitas, muitas explicações, para acontecer isso da indisciplina, né? Eu tive alunos indisciplinados que eram extremamente inteligentes e que não vinham de famílias desestruturadas. Simplesmente era o caráter dele, né? Às vezes, famílias muito livres, né? Mas não desestruturadas, especialmente, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que, que no campo, no trabalho de campo, ela viu essa relação, mas eu não sei se a gente concordaria com isso, né, Gabi? Em todos os casos, não. Não. Mas é verdade que as famílias indisciplinadas levam, né? Uma certa indisciplina. Se bem que, às vezes, também, leva a uma atitude de crianças muito apáticas. Já viu isso? Famílias super desestruturadas desestruturadas, que têm filhos, assim, completamente, não falam nada, quietíssimos, meio deprimidos, né? Também pode ter. Gu, fala, Gu. Tudo bom, professora? Tudo bom também? O que eu tenho para contar, eu não tenho uma pergunta, porque vocês falaram de disciplina, da questão da figura, de ter uma disciplina, de ser uma coisa. e eu lembrei de uma história minha, se vocês terem a liberdade para contar. Conta aí. Porque eu, no meu último ano, que foi em 2020, na escola, fui morar com a minha tia-avó, em São Paulo. E ela é daquele tipo de jovem, assim, é um doce. Porém, para a disciplina, ela é muito disciplinada, principalmente com os netos, com os filhos dela. Então, lá, eu passei, assim, um ano estudando. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Ah, tá bom. E eu passei um ano lá, e ela era, assim, um terror comigo. Um terror. Ela era extremamente rigorosa. De, por exemplo, eu só podia lutar na internet quando eu estivesse estudando, ficar a manhã toda estudando e tal. Conclusão, consegui passar, né? Consegui entrar na faculdade. E a minha tia, assim, ela me falou, Lu, não fica preocupada, porque minha mãe fez a mesma coisa comigo. Ela era rigorosa do mesmo jeito. Aí, nessa conversa, ela falou assim, falou, caramba, minha mãe passou duas pessoas na federal, não me lembro. Eu vou perguntando para uma colega, aí ela falou, gente, qual é a fórmula mágica? Eu vou morar com ela, para poder morar. Mas tem uma monografia que a André orientou, da Carolina, né? Que ela fala da importância da disciplina para o estudo, né, André? Sim, sim. Vou ver se eu consigo achar a Carolina para chamar ela também, que é bem legal o trabalho dela. Então, aí eu relacionei uma coisa com a outra, porque ela tinha muitos momentos assim de descontração, mas a disciplina foi muito importante para eu estar aqui hoje. Sim, esse trabalho, da Carol, a hipótese que ela tinha, ela queria saber, influenciada por um sociólogo que foi discípulo do Bourdieu, que é o Lahir, ela estava interessada em estudar o sucesso escolar nas camadas populares. O que que podia favorecer uma criança que vinha de uma família com pouca escolarização que tivesse tanto sucesso, né? Então, quando ela visitou essa criança que foi indicada pela escola e tal, que era um menino super exemplar e tinha notas ótimas e tudo, ela esperava que na casa dessa criança tivesse livros, que a mãe gostasse de estudar, que a mãe estudasse, e não tinha nada disso, absolutamente nada disso, mas tinha o quê? Era uma mãe que era uma casa que era toda muito bem organizada, sabe? Os horários eram bem organizados, a hora do lanche, a hora de estudar. Essa estrutura, ela é importante. Eu acho que é. Agora, eu acho importante a gente pensar também o seguinte, quando a gente leva nos estudos sobre educação escolar e educação brasileira, de educação, dos sistemas educativos, a gente tem fatores do fracasso escolar, fatores intrascolares e fatores extrascolares, que foram indicados aqui no TCC da Gabi. Mas, é importante a gente pensar que mesmo os fatores extraescolares devem ser tratados através de políticas públicas, né? Porque, assim, se você fala, ah, a gente vai ter um texto que a gente vai estudar, uma etnografia, sobre conselho de classe, né? Então, existe na escola, vocês vão ver, um preconceito contra os pais que não participam das reuniões, né? Mas por que que os pais não participam das reuniões? Muitas vezes porque eles não se sentem bem dentro da escola, porque eles se acham burros na escola, eles acham que eles não acompanham aquilo, têm vergonha, porque acham que vão falar mal, que os professores vão achar que eles são bobos, que eles são burros, né? Então, tem várias coisas, assim, que a antropologia, etnografia escolar é super importante para a formação de vocês, essa disciplina é imprescindível, né? Para vocês, justamente, poderem conhecer essas causas misteriosas e tentarem desenvolver projetos na escola, né? Então, se a gente observa isso, como é que a gente pode chamar esses pais para vir para a escola, né? Se a escola, por exemplo, uma coisa que eu vi o Paulo Blanhandra, a gente tem muitas alunas que são mães, né? E essas alunas estão sempre com problemas de que não tem tempo para estudar, que não sei o que. Gente, a gente já sabe que isso é uma realidade importante no curso de pedagogia em Angra dos Reis. Por que a gente não tenta solucionar isso fazendo uma creche para essas crianças, entendeu? E podia ser até um laboratório para quem está se formando, né? Claro, seria um laboratório, já falei isso mil vezes, entendeu? Mas aí preferem fazer o... o alojamento para 33 alunos que vão ser escolhidos de não sei como. Eu acho um dinheiro que é mal entregado, né? Eu penso assim. Então, porque essas mães são muito, são muito numerosas na instituição e a gente poderia fazer isso, né? Que aí elas teriam o tempo delas. Então, a gente entender, escutar, essa coisa de lugar de escuta é muito importante, fala muito lugar de fala, é importante ter lugar de escuta, escutar o outro realmente, nos próprios termos, né? Porque a gente fala assim, ah, mas ela não se dedica tanto à universidade. Existe um preconceito muito grande contra as mães na universidade, né? Como se o aluno ideal, né? O Pedro estava falando da imagem ideal, do ator ideal, né? O aluno ideal da universidade é um aluno que não trabalha, sempre o aluno que trabalha é um problema, é porque ele trabalha. Gente, acontece, acontece com muita frequência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que se adaptar a essa realidade que a gente tem, né? Se esse aluno ideal não existe, o aluno que tem todo o tempo do mundo para estudar, que tem computador, que tem tudo em cima, que tem uma internet ótima. Esse aluno não existe, pelo menos na pedagogia de Angra dos Leis é muito exceção esse. Então, a gente tem que desenvolver políticas públicas para melhorar. Por isso que eu defendo tanto o negócio de dar para vocês juntar, mas acho que vocês deviam lutar por isso, por essas coisas, né? E creche para as crianças. Enfim. Mais alguma pergunta? Vitória, Maria Júlia, que andou falando um monte de coisas aí. Quer comentar alguma coisa? Interessante. Gabi, mais uma perguntinha só pelo trabalho. Teve alguma subdescoberta muito grande que você acha durante a... Você querendo descobrir uma coisa acaba que vai desviar o caminho porque tem outra coisa tão interessante quanto? não sei. A gente foi achando algumas coisas muito interessantes, mas acho que nada que desviasse do caminho que a gente estava já, sabe? A gente manteve o mesmo caminho. Algumas coisas que a gente tinha como hipótese não foram confirmadas, mas outras coisas que a gente achou foram bem interessantes. isso da indisciplina e a popularidade eu achei bem legal, né? Essa fala é maravilhosa da menina, né? Não, uma coisa legal que a gente descobriu foi, assim, não foi tão... Eu acho que foi bem surpreendente. A menina entrevista com a menina disciplinada era um saco. Lembra, Gabi? Sim, isso foi um saco. Isso foi uma coisa que a gente nem trabalhou porque era um desvido e isso é importante essa pergunta do Pedro. Porque, assim, você faz um projeto de pesquisa, aí você tem os objetivos, os objetivos gerais, os objetivos específicos. Só que aí você pode realmente escutar uma outra coisa que não estava nos seus objetivos, mas que você pode desenvolver até numa outra pesquisa, né? Isso realmente surpreendeu o que você falou, né? A aluna exemplar, ela não era nada articulada, ela tinha medo de me responder, né? E eu acho... Uma coisa bem interessante que eu não mencionei é que, tipo, muitas vezes se confundia medo com respeito na unidade escolar. Então, tipo, ela tinha medo de me responder. Então, eu tinha que... Para fazer a entrevista com ela, eu tinha que fazer a pergunta, aí ela ficava meio que assim, sabe? Não sei o que eu vou responder. Aí eu falava assim, Ah, isso! Aí ela falava assim, É, aí ela só confirmava o que eu estava falando. Ou então é isso! Sabe? Foi muito ruim, porque depois que ela se soltou um pouquinho mais ainda, assim, a outra indisciplinada, nossa, ela falava tudo. Ela me encontrava na rua, batia altos papos comigo. E ela tinha quantos anos, Gabi? Ela tinha dez... Acho que dez anos, a Emily, né? É. E outra coisa que me impressionou na entrevista da outra... Como é que chamava a outra? A gente nem sabe o nome da outra. Rebeca. Rebeca. Apareceu um pouco, tadinho. Na mão. A Rebeca, ela precisava de um modelo, ela não sabia responder sem um modelo prévio. Exatamente. É, vou te explicar, Gu. Isso é uma coisa que eu vejo um traço em vocês todos, a maioria de vocês, com algumas exceções, felizmente, que estudaram em alguma escola que não fez isso. Mas, em geral, por isso que eu... Essa minha insistência de não copiar, de não copiar, de escrever por vocês próprios e tal, mas vocês ficam muito perdidos quando eu proponho a avaliação que eu proponho. Porque, assim, caramba, que diferente, mas tem um modelo, tem um para eu ver como é que faz isso? Como é que eu faço isso? Sabe? Então, isso é uma coisa muito da escola, muito da escola. E a disciplinada era assim. Ela não sabia... Olha, outro dia foi no Natal, veio uma amiga, uma amiga de uma amiga minha, que eu já conhecia também, mas, enfim, veio aqui passar o Natal com a gente. E aí, ela estava contando da experiência dela, que ela estudou no colégio de Freiras, um colégio muito, muito rígido. Exatamente, é o medo de errar, Thaís. Muito rígido. Porque... E uma coisa que eu acho que é importante de vocês como professores, é tirar esse medo de errar. Entendeu? Porque faz parte, errar não tem problema nenhum. A minha avaliação, eu tento fazer isso, entendeu? Não tem problema nenhum você escrever mal. Escreve mal, aí depois a gente vai trabalhando, vai melhorando ao longo. E aí, ela disse que ela teve uma educação muito disciplinar, muito rígida, nesse colégio de Freiras. E depois, ela foi estudar na UFRJ, foi fazer arquitetura, não, foi fazer psicologia na UFRJ. E ela nunca tinha pisado numa instituição pública, ainda mais na UFRJ, no fundão, sabe, nos anos 80, né? Então, ela disse que ela leu um texto e o professor falou assim, então, o que vocês acham desse texto? E ninguém tinha coragem de falar e ela tinha sido muito treinada, muito disciplinada, ela levantou o dedo e fez uma resenha do texto, né? Direitinho para o professor. Aí, o professor olhou, deu uma gargalhada e falou assim, tá, mas o que você pensa? Aí que ela levou um susto, ela contou isso para a gente aqui no Natal, aí ela falou assim, gente, mas como assim, o que eu penso? Assim, nunca ninguém tinha perguntado para ela o que ela pensava na vida, sabe? Ela disse, eu posso dizer o que eu penso? Eu nem sei, eu não pensei nada, achei que era proibido pensar alguma coisa. Sobre isso, Andréia, que você falou, já tem que ter sempre ali uma opção de resposta, né? Quando não tem, eu lembro de um documentário, a Múltipla Escolha, né? É, a Múltipla Escolha, eu lembro de um documentário daquele mesmo diretor que fez tiros em Columbine, que aí ele tem um Onde Vamos Invadir Agora? E aí ele vai pegando, é muito interessante esse documentário, e ele vai em vários países e ele fala assim, a América adora invadir lugares e roubar coisas para se dizer que foi ele que inventou. E vai em vários lugares só destacando pontos positivos, e vai na Finlândia falar da educação na Finlândia. E aí, muito interessante, e aí eles perguntam para os professores que lá, né, eu não sei se ainda é, mas era a melhor educação do mundo, perguntam assim, que dica vocês, né, que sugestão vocês dariam para a educação na América? E eles diziam, parar com os testes padronizados, né? Porque esses testes, né, que tem ali a Múltipla Escolha, tal, e sempre a mesma coisa. Então, é essa dica que a maioria deles fala. Acabem com os testes. Gente, vamos ver esse filme. É muito legal. E fala de várias coisas, fala de direitos trabalhistas, fala, tipo, até da merenda escolar na França, que é super interessante, que as criancinhas lá compartilhando queijos, vários tipos de queijos, assim, comendo super bem, que eles prezam, né, pela alimentação. Muito legal. O nome do filme é Onde Vamos Invadir Agora. Isso. Como é que é o nome dele mesmo, gente? Deixa eu ver se eu... É Michael Moore? Michael Moore? Michael Moore. Michael Moore. Exatamente. Você sabe aonde tem para poder assistir? Eu tinha visto na internet, eu não sei se ainda tem disponível. Eu vou ver se eu acho. Se achar, bota o link no Cineclube. Deve ser bem fácil de achar. Nossa, os filmes, eles são ótimos, né? Muito. Aqueles tiros em Columbine, caramba. E eu assisti para a Mono, né? É verdade, é verdade. Nossa, foi um filme massa aquele. Vocês já assistiram? Você assistiu esse? É um filme que ele reproduz com atores um atentado que aconteceu de verdade. Porque nos Estados Unidos, tem alguém que chega com ar, mas se mata todos os coleguinhas, né? Volta e meia, acontece um negócio desse nos Estados Unidos. Impressionante. E aí, ele reproduz. Nossa, é muito bom. Aí, ele vai entrevistar. Não, eu estou pensando em outro agora. Porque tem dois filmes sobre isso. Tem o dele, que é um documentário, que é muito legal, que ele vai perguntando por quê, por quê que os atores acham que aquilo tinha acontecido, né? E tem um outro, que eu acho que se chama Elefante. Que aí, eu vou achar aqui. Que aí, é isso que eu estou falando, que é... Que é uma... Não é um documentário. Deixa eu ver. Agora... E, Andréia, você já passou Eduardo Coutinho para eles? Não. Eu sempre lembro de você. É, não passei, não. Porque o Eduardo Coutinho eu passo mais na educativa, sabe? Que é a etnografia, assim. Porque aqui é isso, a gente só tem um semestre, né? Então, a gente está estudando etnografias escolares. A gente fez, assim, um comecinho mais teórico, conceito de cultura e tal. E aí, são todos textos etnográficos, né? É bem bacana, assim. Bem prático também para eles, né? Para falar da escola. A gente estudou, o último, acho que foi... Foi da escola indígena, né? A experiência de uma escola diferenciada. Foi bem legal. Olha, eu acho que é... É, é Elefante mesmo o nome do filme. Esse filme é bárbaro. Eu vou mandar para vocês. Nossa, é muito bom esse filme. É muito triste. Ele é bem legal. Que também é sobre Columbine, mas não estou achando aqui... Gente, um... Uma plataforma que eu estou usando muito é o tal do Streamio. Streamio. É muito boa. A gente encontra tudo lá e é grátis. É bem boa. E aí, gente? Mais perguntas? Deixa eu ver qual é a pergunta da semana. Outra coisa, pessoal. Tem gente que está... não fez trabalho ainda, hein? Tem uma galerinha aí que está atrasada com os trabalhos. Acho que a galerinha que está atrasada com os trabalhos também não está vendo. Não, Vitória. Vitória, acho que ainda não fez nada. Pode começar a fazer. Gustavo também não. Ai, 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 ai. Espera aí. Professora, eu vou confessar para a senhora. É uma coisa que a senhora acabou de falar. Nas primeiras semanas, eu falei, gente, eu não vou conseguir entregar um texto para essa mulher. Ela vai, ela vai, manda embora, dá para dar um filho. Um filho. Mas depois, eu fui me sentindo mais confortável, né? Porque aí, muitos eu parava assim, para poder ler, eu não sei como responder isso, eu não sei como fazer. Aí ficou naquela questão do medo, entendeu? Ah, não, vou entregar uma coisa ruim e... Mas não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Olha, o Alejandro foi o primeiro a entregar. Lembra, Alejandro? Alejandro foi o primeiro a entregar um trabalho horrível. Não foi? Acho que eu fiz umas seis, seis vezes. É, ele foi fazendo. E não tem problema nenhum. Perdeu o medo de errar. E, gente, não tem como acertar sem errar. Não tem como. Entendeu? Não tem como se aprender a andar de bicicleta sem ralar o joelho. Não tem como. Isso é uma farsa, é uma mentira. O problema é por que a gente dá tanto peso ao erro, né? É legal ralar o joelho. Pô, é super bacana. Uma pessoa que anda de bicicleta não tem um joelho ralado, é horrível. É parte do processo, né? É parte do processo. Eu me lembro uma vez, meu filho fez aniversário. Não sei quantos anos ele tinha, três anos, assim. E a coisa que ele ganhou um monte de presente, mas a coisa que mais amou foi uma espada de plástico, bem vagabunda. Ele amou aquela espada de plástico e tinha uma barinha, né? Para você botar a espada. Aí ele amarrou com plástico, assim, a espada passou o dia inteiro a festa, brincando, lutando com a espada, batendo com a espada para todo lado. Ele amou a espada. Ele tinha um cabo, tudo de plástico, assim, bem simples, mas tinha um cabo dourado, assim, era maneira a espada. Aí, no final do dia, dei banho, botei ele para dormir. Aí ele estava meio tristinho, assim. Ele falou, mãe, posso dormir com a minha espada? Eu falei, claro, pode dormir com a espada e tal. Aí ele falou assim, mãe. Aí eu falei, o que foi, filho? Estou triste. Eu falei, por que você está triste? Não gostou da festa? Gostei, mas, olha, a minha espada está toda destruída, está toda machucada. Eu não queria. Aí eu falei assim, para ele, meu filho, isso é o máximo. Você é um guerreiro, né? Cada marca nessa espada é uma história que você pode contar, as aventuras todas que você fez nesse dia. Você teve aquela aventura ali e as aventuras eram as brincadeiras, né? Que tinha, você lutou contra os piratas, é verdade, mãe, é verdade. Então, e aí essa marca aqui foi dos piratas, aquela marca aqui é do não sei o quê. Essa só espada é o máximo. A gente ficou toda orgulhosa, assim, dormiu com a espadinha toda machucada. É isso, gente, né? Olha, e é para a vida inteira. Eu acabei de publicar e mandei para vocês o artigo que eu consegui publicar. e ele ficou sendo construído três anos, entendeu? A primeira versão e a cada... Aí eu mandei para o Congresso. Aí, a partir do que as pessoas comentaram no Congresso, eu já fiz várias mudanças, porque eu vi que tinham coisas que não estavam bem explicadas, porque as pessoas não entenderam, a gente escreve para o outro. Outro não entendeu, eu tive que ir mudando, aí melhorei um pouquinho. E depois surgiu o convite para participar da revista. Aí eu mandei. Aí aceitaram. Só que aceitaram com uma porção de sugestões de mudança, mas um monte. Eram três pareceres, cada um, sabe, mudou o texto completamente. Achei ótimo no final das contas. Mas ralei muito. Ralei muito para o texto ficar mais ou menos. Depois você olha e fala, hum, essa parte aqui podia estar melhorzinha. e é gostoso fazer isso, sabe? É gostoso. Então, o pior de tudo, tem um texto que eu vou mandar para vocês hoje antes que eu me esqueça, que eu escrevi, que é aquele certo, errado é impostura. Então, é muito ruim a gente ter esse medo, ficar esperando, querer qual é a resposta certa. Sabe? Isso é péssimo. A gente tem que dizer o que a gente acha e depois está aí e está tentando. É isso. Isso foi uma descoberta mesmo inusitada, né? A gente não esperava que a pobre da garota fosse tão tão travada, né? Foi assim. Ela tinha inteligência, ela não era inteligente, porque inteligência é esse movimento, né? Essa criatividade, essa... Ela não tinha autonomia nenhuma para... Não tinha autonomia nenhuma para pensar nada. O que eu tenho que responder agora? Porque ela só estava acostumada a dizer a resposta certa e recebeu o certo, né? Exatamente. Então, isso foi um achado mesmo triste, né? Como você falou, ela não estava operando, né? Exatamente. Com as coisas que ela aprendeu. Exatamente. Não estava operando com as coisas que ela aprendeu. Isso é muito importante. Eu me lembro também quando eu era pequena, meu pai ficou muito feliz, né? Que eu consegui passar para a aplicação, dar orgulho da família que tinha uma filha que estava na aplicação, que era um colégio experimental, ele achava muito bacana a escola. E uma coisa que ele falava sempre era que eu... A gente viajava, por exemplo, para a Serra das Araras, né? Fazenda da Drama, onde a gente ia perto de... Enfim, perto de Arrozal, o Pinal, o que é? Aí a gente ia e eu ia falando coisas que eu aprendia na escola, sabe? Eu falava assim, nossa, aqui é uma plantação de mídia, então deve ser isso, não sei o quê. Fala, pai, mas por que tem esse reflexo? Ah, é a refração, que interessante, tá, Ele falou, nossa, que legal, que legal mesmo. Ele não dava a menor bola para as notas que eu... Eu mostrava o boletim, eu disse, é, não quero ver esse negócio não, o que me importa é que você use o que você aprende. Não dava a menor bola. E eu queria, né? Aquele olhar, você falou, onde é que eu tenho que assinar? Não, mas olha, as notas são boas. Não, não me importa isso. Então, isso é uma coisa bacana também, né? Porque, às vezes, isso é outra coisa também da escola que eu acho incrível. Como a gente reproduz isso até na universidade, né? Na universidade, são todos, assim, anticapitalista, antissistema, né? Tríticos do capitalismo, não sei o que, ah, ah, mas todos vocês são completamente siderados no CR, né? Querem ter a nota, ficam chatechados quando tem nota baixa, tem... A gente esquece a nota, né? Quer dizer, não é esqueça a nota não, porque a gente está num sistema competitivo mesmo, se você tem nota baixa, depois você perde a bolsa, essas coisas acontecem. Então, não é legal, tem que saber jogar. Mas, internamente, vocês têm que saber que isso não é o mais importante, né? Que o mais importante é você acabar aquela disciplina e pensar, caramba, como vocês trazem às vezes, eu fico super contente quando vocês conseguem trazer coisas de outras disciplinas, né? Operar conceitos de outras disciplinas para outros problemas, para outras situações. Lembra, pô, eu vi isso com um professor de matemática, eu vi isso com uma professora de psicologia, de filosofia, sei lá o quê. Então, pensar é isso, né? Um pouco de disciplina é bom, mas tem que conjugar a disciplina com a liberdade, porque o pensamento, a inteligência, é uma prática de liberdade, né? Já falava o nosso Paulo Freire, tem liberdade, não dá, mas tem que ter a liberdade sem bagunça, total. Muito bem, gente, mais alguma pergunta? agradecer a Gabi, gostei muito de te ver, Gabi. Ah, eu que agradeço. Saudades. Muito bom estar com vocês hoje. Muito bom, muito bom. E agora eu e Gabi, vamos tentar, que a gente já tinha tentado, mas não conseguimos, transformar esse trabalho lindo num artigo para ver se ele é publicado, porque vale a pena, não vale? o que vocês acham? Vai. Tem, tem. Ai, obrigada, gente. E faz alguma diferença, faz muita diferença, assim, a Gabi que fez um TCC para a Thalita, que fez um doutorado? O que vocês acham? Faz muita diferença, vocês notam, assim, uma diferença muito grande entre um TCC e uma tese de doutorado, que foi o trabalho da Thalita? Não. Então, um trabalho honesto. É o mesmo. Eu até, quando ela estava contando, eu até estava pensando, nossa, principalmente quando ela falou daquela questão da descoberta, a Thalita contou isso, ela falou que ficou amiga do pessoal lá, que voltava, esqueceu o nome da comunidade. A Alvorada, não era? Não, a Alvorada era cidade, tinha um nome, que era a Baixada, a Baixo. É, é. Então, e ela contou isso, que ela ficou amiga das pessoas, aí eles iam contando e acontecendo outras coisas, que nem o caso lá da Cigana, que ela contou. Sim, e também como ela conseguia operar super bem com a teoria, né? Então, assim, um trabalho de TCC é um trabalho científico, né? É pequeno, porque é o primeiro, né? Mas ele tem todas as, os elementos de um trabalho grande, né? E você pode ter um trabalho de doutorado péssimo, como tem vários, gente. Tem vários. Muitos, 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 que são, assim, cópias, entendeu? O trabalho da Thalita, a gente vê que é um trabalho autoral, né? Ela tem uma autoria, ele é um trabalho autônomo, ela estava pensando, é uma pessoa inteligente, ela pensa, ela comenta, né? Está cheia de vida ali no trabalho dela, uma coisa que ela construiu. A mesma coisa a gente sente com a apresentação da Gabi, né? Do encanto, de que ela... Isso é outra coisa legal também do trabalho de campo, né? Da etnografia. A gente ouve a Gabi falando e a gente sabe que a Gabi esteve lá, né? A gente tem certeza que ela fez esse trabalho de campo, que ela se envolveu no campo, né? Então, isso é a graça também do trabalho etnográfico. Tá bom, gente. Fala com saudade de vocês, foram bem de festa, sobreviveram? Eu pergunto, André, a Gabi querendo transformar isso em um artigo, ela vai fazer alguma alteração nesses pontos que você falava que podia explorar mais alguma coisa? Vamos! Esse é o nosso objetivo, a gente vai tentar fazer isso agora, né? É porque não é só pegar esse trabalho, né? E submeter uma revista, né? A gente precisa adequar ele, né? ao formato que a revista pede com o número de páginas, né? Porque ele está com 80 páginas, então vai ter que diminuir bastante, vai ter que adequar. O artigo que a gente leu da Talita era uma parte da tese dela, mas ela não recortou um pedaço da tese, um capítulo da tese, né? Ela pegou um aspecto e fez. Aquele artigo que a gente leu do Corsaro também, é um aspecto que ele pegou, o que foi a questão da metodologia, né? Como é que era a entrada no campo de um antropólogo que é adulto no campo de trabalhando na educação infantil, e ele pegou esse tema e escreveu um artigo dentro dessas regras que vocês já estão conhecendo, né? Então, tem o resumo, as palavras-chave, a introdução, objetivos gerais, objetivos específicos, a justificativa, né? Por que que aquele artigo é importante? Então, aqui, olha, a gente... Deixa eu ver aqui. Então, dia 12, para o dia 12, é o texto 10. Que diferentes significados e representações a chamada indisciplina escolar pode adquirir por diferentes agentes da escola? A pergunta que a gente... Eu vou ler para o seu trabalho. Como é que é a pergunta? Desculpa. Que diferentes significados e representações a chamada indisciplina escolar pode adquirir por diferentes agentes da escola? Ah! Meu Deus, agora eu medo de errar. Eu não tenho a maior ideia, não tenho, não conheço a indisciplina. Então, eu acho que... A indisciplina, eu acho que ela pode, por exemplo, ter a visão da popularidade, quando é para chamar a atenção. Também, a gente não mencionou nos slides, mas tem um momento que a indisciplinada, ela chega para mim, ela está com o braço quebrado, ela chega lá no portão da escola e fala assim, nossa, estou com uma saudade de vir bagunçar com os meus amigos. Então, também pode ser uma diversão. Eu acho que varia bastante, né? De um ator para o outro, né? Então, a gente teria amplas respostas para essa pergunta. Pode ser desde uma causa que veio lá da família, uma carência da criação, uma má criação, a uma forma de se divertir. Então, não sei, acho que... Eu escrevi algumas páginas para responder essa pergunta. Não sei se eu tive uma boa resposta. Sim, mas aí cada um vai fazer. E, gente, olha só, se vocês olharem os textos dos colegas, é muito legal, porque cada um vai para um caminho diferente. E são todos interessantes. O que é interessante é ser autoral, é vocês se colocarem como autores, porque vocês pensam. Gente, vocês são inteligentes, participam nas aulas, entendem tudo. Ah, vocês tiveram que responder essa pergunta? Eles vão ter que responder. Ah, que legal! Aí, a proposta da atividade é o seguinte, eles têm que responder, mas eu descobri uma coisa, que eles estão no segundo período. Então, eles ainda têm muita dificuldade, porque a escrita na escola é sempre cópia, né? Então, a tendência é eles fazerem atividade, tipo, resenha, que é uma copiação danada do texto. Então, nesses exercícios, eu peço que eles escrevam e façam três citações do texto. Então, assim, eles têm uma possibilidade contrastiva do que é escrita deles e o que é escrita do outro. Entendeu? Tem um lugar para copiar, que é a citação. Então, ali, a cópia é permitida. Mas, eles vão ter que dialogar, né? Então, vão ter que dar um exemplo e aí trazer a citação. Então, aprendendo a fazer isso para já ir aprendendo o gênero, né? Acadêmico. Isso ajuda depois para ler os artigos. É, enriquece também o trabalho. Sim, sim. E é pequenininho. No máximo, duas laudas. Entendeu? No máximo. O ideal é uma. Vocês é que se passam mais. Mas é uma coisa simples, objetiva e pronto. Tá, Bu? Força, coragem. Pode errar a vontade. Tá? Tá de rodinha, de bicicleta. Qualquer coisa, eu te pego. Vou com mercurio cromo. Passo no seu joelhinho, tá bom? Isso aí. Maria Júlia já fez todas, né, Maria Júlia? Graças a Deus, Júlia. Graças a Deus. Ainda bem que eu comecei desde a primeira pergunta, né? É. Porque aí, nossa, eu desespero. É. E aí, eles têm que fazer... Toda semana tem uma atividade que é proposta, assim, né? Mas eles podem escolher três. Podem fazer só três. A Leandro fez mais de três. Teve gente que fez um monte, né? E aí, pode fazer a primeira, a segunda, a última. Mas tem que fazer três? Mas tem gente que não fez nenhuma ainda, que é o caso do Gustavo. Esse tal menininho aí. É mesmo. Vou ficar te cobrando. Tá bom? E aí, o Gustavo vai fazendo a pergunta aí, disciplinadas. Eu já estava pensando no que eu ia escrever. Eu já estava assim, pensando que agora vai. É. Agora vai. Então, olha só, vocês têm o TCC dela. Na política está atrasada. Bom, mas está bem bem, Caísa. O problema são os outros que não vêm na aula. E se não vêm, em geral, acontece isso. Está faltando disciplina nesses alunos. Tem que ter disciplina para ser estudante, né? Não tem jeito. E tem uma coisa... Eu participei de uma tese lá na USP. E me chamaram para ir na banca. E era um trabalho tão interessante que a menina falava sobre o prazer adiado. Falava da necessidade da disciplina no trabalho intelectual, né? Dos adolescentes, no caso. Então, ela falava que essa coisa do lúdico estava, assim, um pouco exagerada. E a gente tinha que educar na escola também para isso, mas não uma disciplina a troco de nada, né? Mas a pessoa perceber que, através da disciplina, você pode produzir coisas, né? É como você, sei lá, ensaiar um instrumento. Se você quer tocar violão bem, você tem que treinar todo dia. Você tem que ter essa disciplina. Senão, não vai rolar. E eu acho que, assim, no trabalho, a gente chega a essa conclusão. A disciplina é importante, de fato, né? É só que, claro, que a gente tem que pensar a nossa concepção do que é disciplina, né? A disciplina não é só ficar sentada ali quieto, os alunos mudos, né? Sem responder o que o professor está falando. Mas essa questão da disciplina, como a Carolina fala no trabalho dela, né? Por exemplo, você ter o horário, você ter ali aquela continuidade. A rotina, né? A rotina é muito importante. É, e ela entrevista a mãe do menino. A mãe fala assim, Ai, meu Deus, mas eu não sei, não estudei nada. Mas eu faço isso. Será que ajuda, meu filho? E era isso que ajudava mesmo, sabe? Porque ele tinha horáriozinho, tinha horário do lanche, tinha horário e tal. Isso é muito legal, né? E, assim, uma certa paz familiar é muito bom, né? Então, assim, tinha que ter alguma política pública mesmo para as crianças que não têm isso nas famílias. Porque, às vezes, não tem. Às vezes, você tem pais desequilibrados. Meu pai, hoje, eu falei um monte de coisa legal do meu pai, mas meu pai era um louco completo, dava uns gritos, era totalmente espérico, violento, quebrava coisa. Aquilo me deixava muito nervosa, sabe? Me atrapalhava, assim, como estudante. Não era um ambiente tranquilo, suado. Quando eu fui para a escola, e era a escola... Era semi-internato, né? De tempo integral. Eu fiquei aliviada, assim, sabe? Porque eu podia ficar, assim, num ambiente. Então, outra coisa que é importante, em termos de política pública, para a gente, de alguma forma, contornar esses fatores extraescolares, é a gente ter escola integral, por exemplo. Isso é uma política pública superimportante, em vez de ficar culpando a família. Está vendo? Mas a família não tem condição. O meu comportamento... Olha, eu era... Eu era levada. Eu era levada, assim... Na pré-escola, que era o jardim de infância, eu era bem levada. Eu tinha um amigo que chamava Edgar. E a gente corria, pulava. Mas, assim, eu era educada. Eu era respeitosa e tudo. Mas eu tinha, assim, muita vontade de brincar. Era muito falante. Sempre muito assim. Depois, quando eu fui para a escola, eu estudei numa escola... Eu me alfabetizei com uma amiga da minha mãe, um método que era... Que era, assim, não era convencional, era um método novo e tal. Minha mãe sempre foi ligada nessas coisas. Aí eu era um grupo pequenininho. Depois eu fui para a escola também, era muito tímida e tal. Mas aí, quando chegou o terceiro ano da escola, eu tive uma professora insuportável, que eu odiava. O nome dela era Rosane. Eu não me esqueço do nome dela. Ela era magra, magra. Tinha uma cara de bruxa, sabe? Aquela mulher assim feia. Era horrível ela. Aí eu me juntei com os bagunceiros. Aí a minha mãe foi chamada na escola. Nossa, minha família é uma bronca. E sabe o que a gente fazia? A gente tirava os sapatos, ficava de meia. Correndo, deslizando no corredor. Imagina! Diversão! É. Era muito bagunceiro. Aí minha mãe me deu uma bronca. Aí eu, assim, vi que... Eu vi que eu tinha decepcionado muito a minha mãe. Que ela não esperava aquilo de mim. Que eu sempre tinha sido muito boazinha. Aí eu passei a ser boazinha de novo. Aí fiquei boazinha. Aí depois na escola, na aplicação, eu era mais ou menos... Mas aí depois na adolescência eu era totalmente rebelde. Aí fui feminista. Ia para a escola sem sutiã. Aí a institutora reclamava. Aí depois eu comecei a fazer o cineclube na escola. E faltava aula direto. Nossa, aprontei muito. Aprontei demais. Mas gostava de estudar também. Essa foi a minha história, gente. Tchau! Beijinhos para vocês, então, tá? Um beijo, gente. Obrigada pela oportunidade. Obrigada a você, Gabi. Foi muito legal a tua apresentação. Foi ótima. Ai, que bom. A gente estava nervosa. Deu para ver? De nada. Não deu, não. A gente passou muito bem. Todo mundo adorou. Viu? Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Bom semestre. Tchau! Boa noite. Foi maravilhosa. Valeu. Nossa, um monte de elogios. Gabi, maravilhosa. Boa noite. Que preparo as duas, tá? Vamos administrar muito bem. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês também, que foram ótimos. Beijinhos. Beijo, professora. Tchau, Gabi. Tchau. Depois a gente combina o artigo, hein, Andréia? Tá. Estou animada. Tchau. 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 Tchau.